Música Meu Deus, bom dia! Bom dia, Bruninho! Bom dia, tudo bem? Tá tudo jóia? Tá tudo arrumado? Tá tudo ótimo! Eita, o microfone tá por trás da minha garota! Tá por trás, menina! Depois a gente ajeita! Ah, vamos cortar aqui assim, ó! Olha, o Zaniza vai matar a gente! Pronto, pronto! Bom dia, gente! Um ótimo dia pra você que vem do outro lado acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade. 24 de janeiro, ao Vivaço, 10h52, olha no tempo certo! 10h52, gente! Fora esse minuto que ficou aí pra da gente! Um grande beijo pra Juta aí no canal 8! Agora a gente também tá aí em Manicoré, no canal 7! Manacapuru no canal 6! E vocês que estão aqui, ligadinhos sempre com a gente, todos os dias, um grande abraço! E continuem assistindo a nossa programação! E se você quiser mandar uma denúncia aí do seu município, mande pelos nossos números, né? Do WhatsApp, né, Márcia? É, o nosso WhatsApp 994217147! Tá conectado com você pra você mandar foto, mandar vídeo, mandar o que você quiser! Pedir beijinho também, que a gente tá aqui é pra isso, viu? Os nossos telefones também estão conectados com você! 3307-3951 e 3307-3952, onde você manda o seu recado, manda seu beijo, faz a sua denúncia também! Olha só que bacana, né? Pra você que tá em casa, hoje tem Ed Sabor Natural, hein? Ed Sabor Natural! Mas só depois, espera aí que ela vai te fazer o recado! Porque hoje a gente vai... Nós temos Ed Sabor Natural, agora premiado, e Ed Sabor Natural no menu saudável, tá? Hoje ela vai ensinar mais, vai dar mais uma dica aí, de um super menu saudável pra você que tá aí do outro lado! O que que tem hoje, Ed? O que que tem hoje, Ed? Tem um... Então, nós temos... É um sorvete... Sorbê! O sorbê! 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 Vem pra cá comigo então, Carlinhos! Daqui a pouco! Daqui a pouquinho? Daqui a pouco ela vai lá, deixa a Ed respirar ali! Olha, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa, hoje nós temos o nosso jornal Em Tempo! E ele traz o destaque aqui pra você, olha só qual é o destaque de hoje! A prisão dos dois assassinos, né? Dos dois latrocidas do ex-vereador lá de Parintins! Você tá acompanhando aqui as imagens, olha, da prisão dele, tá aqui... Esse aqui é só um, que foi o primeiro preso ainda na manhã de segunda-feira, de terça-feira ou melhor! E na noite, quem acabou prendendo também o outro comparsa! O delegado da especializada em homicídio e sequestro saiu daqui de Manaus, pra ele ir lá pra Parintins, só pra prender esses dois acusados aí, né? Do homicídio do Everaldo Batista! Uma resposta extremamente rápida, foi um trabalho extremamente rápido! Parabéns aos policiais civis, tanto da homicídio quanto da delegacia interativa lá de Parintins, que recebeu o apoio! Também a gente não pode deixar de dar os parabéns pros investigadores e pro delegado da terceira delegacia interativa de Parintins! Parabéns a todos vocês! A polícia militar de Parintins, que também trabalhou incessantemente e incansavelmente pra poder levar esse resultado rápido pra todos os moradores! Parintins, eu que tô te ouvindo, Nilza! Quem tá te ouvindo sou eu, Nilza! Tá falando na minha frequência! O Bruno não é culpado de nada, é culpado a ser Jô! 10 horas e 54 minutos você compra o seu jornal, uns 50 centavos apenas e fica muito bem informado todos os dias! Lembrando que no domingo o jornal custa R$ 1,00! Fica ligado você que tá aí do outro lado e fica muito bem informado com o nosso Jornal em Tempo! Tá pronto, Bruninho? Tá pronto pra dar um bom dia? Um bom dia pra Ed! Ed, um bom dia pra você! Bom dia, Bruninho, de novo! Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia a todos! E olha só, Ed, fala pra gente o que que nós vamos aprender hoje no nosso Padre Menos Saudáveis daqui a pouquinho! Então, né, nós vamos estar ensinando hoje, nós vamos estar ensinando um sorbê que ele não leva leite, não leva gordura! Então, você que quer tomar um sorbê que ele não leva leite, mas que não está podendo porque tem muita gordura, hoje nós vamos estar ensinando sorbê aqui de fruta, super delicioso! Papel e caneta na mão, fica ligadinho aí, porque daqui a pouco você vai aprender com a Ed e com a Marcinha aqui na nossa Copa, beleza? E você, lógico, tem que ligar no 3307-3950 pra participar do nosso, né, agora premiado! Você vai ligar no 330-3950 e você não vai dizer alô! Você vai dizer Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável! O quê? Repita! É Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável! Saudável! Então, liga e participa aqui com a gente, né, Marcinha? É, Bruno, eu quero dizer pra você que tem do outro lado que não sou eu que grito o quê? Repita, não, tá? Só pra avisar pra você, porque tem gente, todo mundo acredita que sou eu! O quê? Repita! Não sou eu! A gente só imita bem, mas não sou eu, tá bom? Ah, sou bonita! Agora, às 56 minutos, você esteve do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer os nossos destaques do programa de hoje, o que a gente preparou pra você, o que a gente tá reservando na ronda policial, na comunidade, tudo isso e muito mais você confere a partir de agora! Policiais militares apreendem mais de 2,5 kg de drogas, diversos celulares e carregadores em uma área de mata da unidade prisional do Puraquecuara. Acredite, minha gente, a gente tá vendo aí agora, olha, essa ação da polícia que conseguiu encontrar todo esse material aí enrolado em drogas em uma área escondida de mata ali ao redor do Puraquecuara. Você tá vendo aí essas imagens. É estranho, né, Marcinha, ter, encontrar um tipo de droga, esse tipo de material ali ao redor e saber como é que, será que, será que colocou tudo isso ali? Eu tenho minhas suspeitas, mas a gente vai trazer isso na hora que a gente der a notícia, viu, mas eu tenho mais ou menos as minhas suspeitas. A gente vai trazer também homem executado no Jorge Teixeira, Zona Leste. Os criminosos chegaram em um carro e dispararam cerca de 10 tiros contra a vítima. Ele já respondia ao processo por latrocínio. Gabriel, ele foi identificado como Gabriel e, infelizmente, a gente vê mais um jovem de 18 anos já com ficha criminal, já devendo pro tráfico de drogas e já executado. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você, mas não tem notícia só aqui na capital, não. Tem notícias também no interior. É porque no município de Humaitá, dois homens são presos, suspeitos de invadir casa, roubar e atirar um idoso. A vítima foi atingida com três disparos, mas os autores aí, ó, foram presos. Daqui a pouco destaque aqui no programa da comunidade. Não, ele parece que foi picado por abelha, né? Parece. Tá com relação alérgica, olho fechado, né? Alérgico, alérgico, isso é alergia. 10 horas e 58 minutos, a Defesa Civil estima que pelo menos 15 bairros da capital sejam afetados pela cheia do Rio Negro. E 13 mil famílias sejam prejudicadas. Mais uma vez, a característica do nosso clima, a característica do nosso estado, tá afetando aí, dificultando a vida de pessoas que moram nas margens de Igarapés e nas margens do nosso Rio Negro. É destaque que a gente vai trazer pra você. Mas não é só de notícia triste que a gente vive, não. A gente tem notícia boa também. Tem coisa boa, olha só a musiquinha aí, ó. Na Minha Casa Agora com o Emerson Santos, que já está lá pelo Manoa, na zona norte da capital. E hoje a pergunta é a seguinte. Alô, Manoa! Alô, Manoa! Qual o nome de cinegrafista que acompanha o Emerson Santos na Minha Casa Agora? Resposta! Anderson Tavares, o nosso querido pequenininho. Não, é baixinho. Exatamente. Não é pequenininho, é baixinho. Você tem que responder. Anderson Tavares, o baixinho. Anderson Tavares, o baixinho. Ele que toda vez... Ele que tem uma bis, uma moto bis. E toda vez que ele me vê, ele diz, se eu tivesse essa perna desse tamanho, eu comprava uma brossa. Toda vez ele me diz isso. São 10 horas e 59 minutos. O nosso programa da comunidade dessa quarta-feira já começou. E olha só, a gente vai trazer pra você agora informações sobre um carro que fazia Uber e capotou na Avenida André Araújo, no Aleixo, bem ali em frente à Suzã, a Secretaria de Estado da Saúde. Foi na madrugada de hoje e foi no sentido bairro centro da pista. Segundo informações da polícia, quem estava no comando do carro no veículo era o motorista Adenaldo Judice de Oliveira e o passageiro, o Alain Santos de Resende, de 18 anos. Saiu ferido e foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto. O motorista não quis receber atendimento, mas contou à polícia que levava o passageiro para o Santo Antônio, na zona oeste. E quando tentou desviar de um cachorro, acabou acertando duas árvores no canteiro central da avenida e chegou a capotar. Esse carro estava, inclusive, até hoje cedo, 6 horas da manhã. A gente ainda via esse veículo lá. O trânsito sentido bairro centro estava muito pesado, estava muito carregado. Apesar de muitas escolas ainda não estarem com os alunos, ainda não estarem ativas, ainda estarem de férias, mas a gente já via um trânsito bem carregado sentido bairro centro e sentido centro bairro fluindo tranquilamente, sem fluxo, inclusive. Mas nesse período aí a gente viu uma grande dificuldade no trânsito. Eu acho que ele deve ter sido tirado de lá umas 7, 7 e pouquinho, mas a gente vê aí realmente um acidente que poderia ter sido muito grave. Eu tenho a impressão que todos os dois estavam de cintos de segurança. Vamos aguardar para saber informações, inclusive, do passageiro, né? Para saber se ele está bem, já que ele precisou receber atendimento. 11 horas e 1 minuto. E olha só, a gente continua falando aqui de notícias de destaque do programa da comunidade, porque os rodoviários mantiveram a ameaça de greve geral para depois do carnaval, caso não haja acordo sobre o reajuste da categoria e o pagamento do dissídio coletivo. A gente vê aqui na matéria agora. A categoria já reuniu com os empresários, a SMTU e com o vice-prefeito. Por enquanto, não houve acordo. Os rodoviários querem reajuste salarial retroativo, pagamento do dissídio coletivo, do FGTS e outros direitos trabalhistas. Segundo eles, para que não houvesse aumento de tarifa ano passado, o prefeito prometeu que intermediaria o reajuste este ano. A gente vai ficar sem reajuste, dois anos, vai ficar aquela briguinha, o tribunal do DRT deve garantir o nosso reajuste, o empresário vai para a justiça, pedir aumento de passagem baseado no nosso reajuste, o prefeito vai lá, vai rasgar, ele vai conseguir também aumento de passagem na justiça, o prefeito vai lá, vai rasgar cartaz, que é ano eleitoral, mas no início do ano que vem vai ter que dar aumento. O presidente do sindicato diz que o sistema está em crise e a categoria não pode levar a culpa de um reajuste na tarifa de ônibus. Tem proposta, se o prefeito me der 6,5% ou 7%, acabou a confusão. Quem é o patrimônio é o prefeito, o prefeito que é o chefe dos empresários, é ele que decide a regra do jogo. Nunca houve um decisivo coletivo resolvido sem que o prefeito desse a doença. O sindicato vai mover a ação contra o prefeito por danos morais e criminais e promete greve geral para depois do carnaval. Ontem, 27 linhas das empresas Líder Transportes, São Pedro e Açaí Transportes ficaram sem operar por cerca de 1 hora e 10 minutos. 20 mil pessoas das zonas oeste e norte da capital foram prejudicadas. Foi a terceira paralisação este ano. Ano passado, eles fizeram mais de 66. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho sinceramente, como usuário do transporte coletivo, eu acho um saco toda vez esse presidente fazer greve, sabe assim, paralisar tudo, prejudicar a própria pessoa que necessita do transporte coletivo. Olha, o último absurdo que eu achei, inclusive cobrindo matéria aqui do programa da comunidade, foi aquele que quase 1 milhão de pessoas foram afetadas pela paralisação. E agora de novo, ontem foram 20 mil pessoas afetadas. Nessas três paralisações que nós já tivemos, só nesse ano aqui, só nesse janeirinho aqui, foram quase 100 mil pessoas afetadas. Agora, o cara já foi preso, o cara quer... Eu não entendo, sinceramente, como pessoa, como humano, que utiliza realmente. Eu fico nervoso em falar, olha, amanhã tem paralisação. Como é que a gente vai vir trabalhar? Entendeu? É isso que eu fico chateado, Márcia. É, olha, eu acho assim, eu penso que tem que se discutir, tem que se conversar, porque a gente está falando realmente de um serviço público que ele é indispensável e é um serviço que simplesmente, quem tem o sindicato na mão, realmente tem um poder. Tem um poder enorme, um poder de trazer um prejuízo enorme para a população. Agora, tem que se conversar, porque a gente vê, infelizmente, o transporte coletivo, um aumento de passagem que trouxe um grande prejuízo também para o usuário e a gente tem que perguntar o que foi melhorado no transporte público a partir desses aumentos que tiveram em 2017. O que foi melhorado para a categoria como um todo, para o motorista, para o cobrador, para os rodoviários. O que foi melhorado, principalmente, também para o usuário do transporte coletivo. Então, tudo isso precisa ser colocado na mesa, precisa ser discutido, precisa ter esse equilíbrio. Houve uma CPI lá na Câmara, sobre, inclusive, a discussão de custo de combustível. Que fim levou essa CPI? O que foi que aconteceu dessa CPI? Porque chegaram num número lá que não houve nenhum aumento de frota e o valor, a quantidade de combustível que havia sido utilizada era, se eu não me engano, 40%, 50% maior, sem nenhuma alteração de frota. Então, tudo isso precisa ser colocado na mesa, precisa ser rediscutido. Porque o que não pode é o usuário e o trabalhador ser prejudicado por causa de categoria de empresário e por causa de conversa com política. Então, é preciso ter, antes de mais nada, é preciso ter respeito, é preciso que se sente dignamente, se tenha respeito nesse trato, até porque é preciso chegar num consenso junto com política e junto com o trabalhador. Não podemos esquecer que o cargo do presidente do sindicato também não deixa de ser um cargo político, que é um cargo político, um cargo de grande referência política, é político. Ele foi eleito. E a gente, quando fala de política, nós não estamos falando só de partido, nós não estamos falando de poder executivo e de poder legislativo. Nós estamos falando de agregar a massa, de influenciar a massa, de trazer transtornos ou trazer benefícios, e é disso que eu estou falando. Então, nós estamos vendo aí o presidente de um sindicato que já começa janeiro, um ano de eleição, trazendo problema, trazendo transtorno. Não estou falando que os rodoviários não têm os seus direitos, que os motoristas não têm os seus direitos, que os cobradores não têm os seus direitos. Tem! É um trabalho extenuante, é um trabalho cansativo, é um trabalho que realmente eles precisam ter os seus benefícios pagos em dia, os depósitos do FGTS, os pagamentos do INSS em dias. Agora, a gente tem que avaliar exatamente como é que é essa discussão, porque segundo alegações do sindicato dos rodoviários, houve promessas que não foram cumpridas. E eu vou dizer uma coisa para você, a pior coisa é você sentar com a pessoa e dizer para ela que vai tomar determinadas providências que você não vai tomar. É melhor dizer, não tenho condições de fazer isso. Chama para conversar, porque o silêncio também é péssimo para o trabalhador. Chama para conversar e diz, não tenho condições de assumir determinados compromissos. Logo de pronto, é melhor do que dizer, vou assumir determinado compromisso, virar o ano, chegar nesse embate, chegar nesse momento, deixar o usuário prejudicado, deixar o rodoviário prejudicado. Porque eu não estou aqui falando só da questão do presidente do sindicato. Eu não estou aqui discutindo só a conduta dele de parar ou de não parar. Eu estou aqui discutindo os direitos dos rodoviários também. Motorista e cobrador precisam ter seus direitos preservados e garantidos. E não é só a questão de opressão, de forçar a barra para que eles conduzam carros velhos, carros sem manutenção e sem os ajustes que foram acordados. Então é disso que a gente está falando. Eu acho que a gente tem que arrumar um jeito, né, Márcia, de fazer aí sua reivindicação sem prejudicar o usuário. A gente muda de assunto agora porque são 11 horas e 8 minutinhos e hoje a gente vai de hipermemo com o Valdir. Opa! Deixa comigo que eu falo sim do hipermeno. Agora eu vou conversar com o seu Alencar. Ele tinha diversos problemas e passou a tomar hipermemo. Seu Alencar, o senhor procurou o hipermemo em farmácia, não é verdade? E não achou? Foi isso? Não, não achei nas farmácias. Para ser sincero, não, Valdir. E o senhor começou a tomar o hipermemo, seu Alencar, por causa do quê? Quais eram os problemas que o senhor tinha? O que o senhor sentia? Eu tinha hiperplasia benigna da próstata e 3 hérnias de disco. Nunca mais tive crise de hérnia. Cautrata muito, ele trava, né, Valdir? Surgiu uma melhoria, né, no meu estado de saúde e eu fiquei muito feliz. E estou até hoje com 68 anos, né, e também dou graças ao hipermemo, né, que é o produto de verdade, de qualidade. Isso é hipermemo, é resultado garantido. Por que o hipermemo faz tudo isso pela pessoa? Porque, na verdade, quem combate os problemas é o seu próprio corpo, o seu próprio organismo. Quando você tem boa circulação, o seu próprio corpo combate os problemas. Compre o seu hipermemo agora na promoção. Dois frascos por R$ 100. Ligue agora e receba em casa 99430-4646. 99430-4646. A loja fica ali, na Floriano Peixoto, número 215, no centro de Manaus. Obrigada, Valdir. Obrigado, Valdir. E olha só, gente, na noite que antecedeu o julgamento do ex-presidente Lula, manifestantes foram às ruas de Manaus e alguns chamaram a atenção da população para apoiar a condenação do ex-presidente. Já um outro grupo fez uma vigília em frente ao Tribunal Regional Federal, aqui do Amazonas, dessa região aqui, lá no Aleixo, para pedir a absolvição de Lula, que já foi condenado em primeira instância pelo juiz federal, Sérgio Moro. Os motoristas que passavam pela avenida de Jauma Batista davam apoio aos manifestantes. Eles se concentraram no início da noite dessa segunda-feira. Quatro movimentos participaram do ato que foi para dar apoio à Operação Lava Jato e à condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. E agora a gente está aqui para pressionar e, se Deus quiser, o TRF4 vai julgar e vai condenar, seguindo também a condenação do juiz Sérgio Moro. Não podemos, porque nós estamos destroçados economicamente, moralmente, politicamente. Em todos os setores da vida nacional, a nossa população está destroçada, em um país arrasado, um país afundado na crise, por conta dessa turma que está aí, querendo voltar. Mas também teve o ato a favor de Lula. Petistas fizeram uma vigília em frente ao Tribunal Regional Federal do Amazonas, no Aleixo, zona centro-sul da cidade. Lula é absorvido. Para que esteja uma eleição justa. Estão com medo porque não vieram com clima de mudança. Mudou para quê? Para pior. É a defesa da democracia, da justiça e do direito de Lula ser candidato em 2018. Então o principal foco é esse, a defesa da democracia. Alguns manifestantes passaram a noite nessas tendas e já ficaram para o ato da manhã de hoje. Aqui eles esperam que o ex-presidente Lula continue na candidatura em 2018. Digamos assim que Lula seja condenado, ainda há a possibilidade de ele ser candidato. Isso não retira essa possibilidade. Então a gente ainda não está pensando em um plano B. A gente está confiante que o Lula vai ser candidato. O julgamento de Lula está previsto para hoje em Porto Alegre. O que está acontecendo nesse momento? Nós já tivemos o Procurador da República falando. Desde as primeiras horas da manhã o Procurador da República já se manifestou com as suas acusações. Os defensores já tiveram seu tempo para falar. E nesse exato momento o desembargador Gebran Neto está falando que é o relator do recurso que está se manifestando a respeito desse julgamento lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Nesse momento o João Pedro Gebran Neto, que é o relator do processo, está falando e está expondo seus motivos, expondo seu voto. Vai ter o voto desse desembargador que é o relator e dos outros dois desembargadores que compõem o colegiado do Tribunal Regional Federal. Dependendo do resultado desse voto é que a gente vai saber se Lula será absolvido ou não. Pode acontecer que ele seja condenado por maioria, ou seja, os três desembargadores votem pela condenação dele e a manutenção da sentença de primeiro grau, que é a sentença do juiz federal Sérgio Moro, ou que exista algum voto discordante. Ele pode ganhar ou perder por maioria. Então tudo isso a gente vai acompanhar, todo o Brasil está acompanhando nesse momento esse julgamento imprecedível para a gente. E olha, deixa eu só falar uma coisa aqui. Existe uma lei, que é a lei da ficha limpa, que foi assinada por ele. Ele assinou essa lei da ficha limpa, ele promulgou essa lei da ficha limpa por órgão colegiado. O que é o órgão colegiado? Quando existe um grupo de juízes, nesse caso são desembargadores, não deixam de ser juízes, tem um nome diferente, mas estão julgando. Um grupo de juízes que se manifesta a respeito de determinada acusação. Então os três juízes que nesse ato estão como desembargadores, os três desembargadores configuram um ato, um órgão colegiado. Se Lula for condenado nesse órgão colegiado, segundo a lei da ficha limpa, que ele promulgou, ele não pode ser candidato. Existem alguns recursos jurídicos, existem liminares que podem ser defendidos, existem embargos ainda, outros recursos para poder se trazer aí esse resultado. Mas todo esse acompanhamento desse julgamento está sendo feito pela nossa redação também e outras informações a gente vai trazendo no decorrer do dia, especialmente às 5h15, no nosso Jornal em Tempo. É mais um momento histórico e escandaloso da política do nosso Brasil, né? E olha só, 11h14, daqui a pouco, depois do intervalo, você confere, a polícia encontrou mais de 2,5 kg de drogas e celulares em uma área de mata, nos arredores da unidade prisional do Curaquecuara. Daqui a pouco, depois do intervalo, até já.